O Guia do Sebrae é online, é só digitar Guia de Tendências 2020 barra 21 e você vai direto para a página. Pode baixar para estudar com tranquilidade as dicas importantes que a publicação tem, especialmente para este momento de crise imposto pela pandemia do novo coronavírus. Por chamada de vídeo, conversei com a gerente da Unidade de Gestão e Inovação de Produtos do Sebrae Paraná, Joana Dark Júlia de Melo, que falou da publicação. O grande desafio é o quê? Nós temos uma mudança de comportamento, de consumo nesse momento. Então, isso traz N desafios para micro e pequena empresa ou para quem está precisando repensar, empreender no novo formato. Então, um dos objetivos desse guia especial, essa adição especial do nosso Guia de Tendências é apresentar uma releitura desse contexto. Então, como é que, a partir do perfil de cada empresário e empreendedor, como é que ele pode ler essas tendências, como é que ele pode interpretar isso e adequar de forma muito rápida e mais assertiva as tomadas de decisão em novas frentes, novas formas de atuação nos seus negócios. Os consultores do Sebrae estudarão os perfis dos empresários e apresentam sugestões de acordo com cada perfil. Dependendo do tipo de negócio, o empresário tem uma forma diferente de ler esse cenário. Então, nós temos o que a gente chama de aflição em pessoa, a solidão bateu forte, o indeciso meio sem rumo, a procura de um alvo desbravando o hippie assim. Então, ou seja, são perfis que, dependendo do tipo de negócio que ele tem, das informações que ele possui naquele momento, ele tem uma necessidade diferente de informação. Esse perfil, ele é o perfil do empresário. Então, o objetivo é que, ao usar o guia, o empresário possa fazer uma autoavaliação, que ela é toda orientativa, ela traz uma trilha com o passo a passo, para que ele possa perceber que tipo de perfil empresarial eu sou. E, a partir disso, ele entender como ele lê esses pilares e as microtendências, de forma de se apropriar com mais facilidade e agilidade desse material que é bastante rico e bastante intenso, vamos dizer assim. Para toda e qualquer ação, são necessários informação e planejamento. Quanto maior o nível de informação e agilidade ele tem, mais facilidade ele tem de ser protagonista e menos refém daquela situação. Então, aqui, dentro dos pilares, nós temos a questão da gestão, para ele entender a importância de olhar para esse momento, a questão de sociedade e economia, como que a sociedade está se comportando, quais são as microtendências, os sinais que a sociedade nos apresenta nesse momento, a importância da tecnologia. Então, assim, lá atrás, os nossos estudos de tendência, das microtendências, já mostrava que o vídeo, né? Que essa interação mais digital, mais digitalizada, ela já se mostrava uma tendência e ela vem intensificada nesse momento, né? Na forma dele usar, por exemplo, a digitalização do seu negócio e a questão das experiências. Ou seja, é um novo formato de interagir com o cliente, remotamente, como é que eu repenso todo o meu negócio nessa perspectiva? E o planejamento e a informação é a base para tudo isso. Então, por isso que a gente reforça tanto essa importância, que ele use esse material a seu favor, no sentido de torná-lo mais uma gente protagonista, né? Frente a essas oportunidades e desafios e menos reativo, ou seja, menos tratando só os problemas, mas sendo mais protagonista na adaptabilidade desse negócio, frente a esse contexto e essas diferenças de consumo e de comportamento da sociedade.